Mudar todos os planos, fazer o seu querer... Se aos olhos dos fiéis do ministério que carrega seu nome, flordilize a vista como exemplo da moral e de valores religiosos, longe do púlpito da igreja, ela e alguns familiares levavam uma vida marcada por um dos sete pecados capitais, a luxúria. É o que garantem testemunhas ouvidas no inquérito 951-00777 de 2019 da Delegacia de Homicídios de Niterói, que apura o assassinato do pastor Anderson do Carbo, marido da parlamentar. O crime completou um ano nessa semana. O SBT Rio teve acesso com exclusividade aos depoimentos de fiéis do Ministério Cidade do Fogo, em São Gonçalo. Eles afirmam ter deixado a igreja após sofrerem perseguições, por discordarem de algumas práticas de flordilize e de outras lideranças da igreja que vão na contramão do que eles pregam. Uma dessas testemunhas, uma empresária de 32 anos, cujo nome vai ser preservado, contou aos policiais que, durante um culto, sua supervisora reconheceu o Flordilize como, abre aspas, a mulher que frequentava a mesma casa de swing que eu frequento lá na Barra, fecha aspas. E afirmou que, abre aspas novamente, inclusive o Flordilize tinha até um quarto lá exclusivo e que isso era muito caro. Durante a sessão religiosa, a mulher também identificou outros frequentadores da casa de swing. O pastor Anderson, Simone, filha biológica de Flordilize, e seu então marido André, que era diácono da igreja. A mulher descreve detalhes das roupas que eles usavam na ocasião, e ainda frisou que Flordilize havia descido do local extremamente bêbada. Decepcionada com a descoberta, ela decide ir embora no meio do culto. Ainda assustada com o relato, a empresária recordou de um outro episódio que reforçou suas suspeitas. Ela afirma que esteve na casa de Flordilize em um dia em que o acesso era proibido aos membros da igreja. E flagrou, abre aspas, o malgazarra com o pastor Anderson, Simone, André e Flordilize, saindo todos do mesmo quarto de toalhas brancas. Fecha aspas. E acrescentou que havia mais pessoas no local. Ao confrontar os envolvidos dos fatos, a testemunha disse que passou a ser perseguida e desprestigiada na igreja, e terminou o depoimento dizendo que teve de se mudar por medo de represália, definindo Flordilize como psicopata e mentirosa. Já outra testemunha, um técnico de comunicações de 48 anos, contou aos policiais que morou na antiga casa de Flordilize, no Rio Cumprido, onde sua rotina era cuidar das crianças acolhidas. Para isso, teve que passar por um ritual de purificação, ficando isolado durante sete dias em um quarto da casa. Durante esse período, recebia visitas do grupo, inclusive Flordilize. E em determinada ocasião, Flordilize foi ao quarto sozinha, e o declarante sentiu um clima mais íntimo. Que nesse dia, teve relações sexuais com Flordilize, que aquilo lhe causou um efeito como se fosse mágico, pois considerava que havia tido relações com o ser divino. Pois era assim que Flordilize se considerava. A testemunha contou aos investigadores ter participado de outros rituais, em um deles, com a presença de filhos biológicos e adotivos de Flordilize, todos de mãos dadas. Anderson se posicionou nu, no centro de um círculo. Flordilize se declarava como sacerdotisa íris, e oferecia Anderson do Carbo como oferenda. Um ano após a morte de Anderson e a prisão de dois filhos de Flordilize, a polícia ainda não definiu o que efetivamente motivou o crime, e se há outras pessoas envolvidas nesta trama com cada vez mais capítulos.